Música Fernando, tira essa gravação feia aí, um menino tão criativo precisa pôr essa coisa poupeira aí, não acho graça não, tira isso daí, mamãe quer falar com você, bye bye Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo O melhor flashback E agora o som, a nova onda de limpeza e perfume Um, dois, um, dois, três e... Música 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 Música